Música Graças a Deus eu vinha trabalhando já no Santos, a gente fez uma boa pré-temporada, já estava com uma sequência de jogos, então cheguei ontem, já comecei a treinar com o grupo hoje, agora só esperando a documentação para ver se já tem a possibilidade de estar à disposição do treinador para o domingo, e se isso acontecer eu vou ficar muito feliz. Porque ele está nos meus planos não tenho dúvida, para começar o jogo eu acho que nós temos que dar sequência ao treinamento, e ver como o Borges está, apesar dele estar jogando pelo Santos. Então a princípio ele faz parte sim do planejamento e faz parte para o jogo de domingo. Se vai iniciar o jogo a semana dirá. Eu joguei com o Alex Silva, com o Souza, joguei com o Hélito Paulista em 2005 no Paranaclube, joguei com o William Agrão, joguei com o Charles no Santos, trabalhei com o preparador físico, que é o Flávio. Então eu falo em adaptação mais dentro de campo mesmo, porque aqui no vestiário, no relacionamento fora de campo está muito bom. Ano passado eu fui artilheiro no Campeonato Brasileiro, a gente jogou o Mundial, e aí acho que até o período de abril eu vinha jogando como titular, depois aconteceu uns revezamentos, e o Maurício sempre me deixou claro que não tinha titular na equipe dele. Ele optou, até mesmo ele deixou algumas declarações de que ele queria optar por Allan, que era um jogador mais alto, também estava treinando no mesmo nível que a gente. E fiquei de fora de algumas partidas, acho que umas oito partidas, e nos últimos dois jogos a gente jogou, até na Libertadores eu joguei como titular. Claro que a equipe mudou bastante em relação ao que jogava no ano anterior, teve novas contratações, alguns jogadores saíram, mas eu não deixei de fazer gols, não deixei de ser o mesmo jogador que era anteriormente em outros clubes, e era questão de uma partida para outras coisas que podia mudar, porque a gente sabe que atacante, todo mundo fala de fase, mas no outro jogo que você faz dos gols volta tudo ao normal. Então o Maurício sempre deixou claro para mim que contava comigo, que era só eu esperar a oportunidade para voltar a ser titular da equipe, e aí surgiu o interesse do Cruzeiro, também meu contrato estava acabando, tinha a possibilidade de continuar por mais um ano lá, mas eu achei melhor vir para cá e viver uma nova vida aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto